E aí, pessoal da APTV, já estamos de volta. Fazer música vai muito mais do que o gosto. Tem que ter talento. É por isso que esse trio vem dando o que falar e fazendo muito sucesso. Tô aqui com a Thaís, Levi e Lucas. É o Projeto Paralelo. É isso? Bem-vindo aí ao APTV. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por que Projeto Paralelo? Não tem como fugir. Na verdade, eu e Levi somos marido e mulher. E ele é meu amigo de infância, nosso padrinho de casamento. Então a gente sempre esteve juntos fazendo música, porque a gente sempre gostou, né? Eu e Levi, a gente tem uma empresa de treinamentos e o Lucas trabalha no fórum. E aí a gente começou a fazer, a brincar, a brincadeira começou a ficar boa. Ficou séria. E aí, como vai chamar isso? Vamos chamar de Projeto Paralelo. Série boa, né? Porque é muito legal ver vocês. Ah, que bom. Eu tenho até uns vídeos na internet, mostrar pra você aí de casa, enquanto a gente conversando aqui. Eles vão produzindo e é coisa bem bacana. Tem a ideia, o projeto de deixar a profissão encarada de vez, o Projeto Paralelo, como carreira mesmo? Como carreira musical dedicada a 100%? É, a princípio não, né? Até por isso o nome, a gente mantém a nossa rotina regrada de agenda e tudo. A ideia é um hobby. Por mais que a gente leve a sério, trabalhe bastante pra produzir o que a gente faz, a ideia é manter ele como um Projeto Paralelo mesmo. O que eu percebi é que tem muito trabalho de vocês internacional, né? Ficou devendo o nacional? Por quê? Qual o motivo aí? Porque não tem, né? E eu vasculhei lá e falei, pô, a galera não gravou nada nacional. É, na verdade a gente tem. Não sei se vocês quiserem falar alguma coisa. Sim, sim, acho que é mais pela questão da influência de cada um, né? Principalmente pelo arranjador, o Levi. Eu e ele, a gente tem uma influência muito grande de música norte-americana, rock'n'roll, blues. Coisa estrangeira mesmo. Quem trouxe a brasilidade pro trio, na verdade, foi a Thaís, que gosta muito de música nacional. E às vezes surge, né? Poxa, a gente podia mesclar um pouco, trazer um pouco de música brasileira e tal. A gente conversa, o Levi cria o arranjo, sai, flui igual. Só que sempre trazendo pro rock'n'roll, pro blues. Pegar no contrapé, tem como fazer uma palinha de uma nacional aí? A gente não combinou isso. Tô sacaneando o trio aqui. Com certeza. Só uma palinha, só um trechinho pra sentir aí. A gente vai fazer uma Arisa Monte aqui, um pouquinho diferente. Vamos lá com vocês. Projeto Paralelo na PTV. Boi, boiá, boiá. A boiada seca, na enxurrada seca, na trovoada seca, na enxurrada seca. Segue o seco, sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o céu do sol. Sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco secará, seu destino secará. A chuva vem, chuva vem me dizer, se eu fosse lá em cima, pra derramar você. Chuva vem, chuva vem me dizer. A chuva preste atenção, seu povo lá de cima vive na solidão. Se acabar a noite chamando, se acabar a vara do calado, se acabar vai te enxurrando, se acabar meio abandonado. Pode ser lágrima de São Pedro, ou talvez o grande amor chorando. Pode ser o desabotoado céu, pode ser o coco derramando. Muito legal! Outra cara da Marisa Monte, né? Que voz bacana de ouvir, cara. Bem harmonioso, adorei. Quanto tempo de estrada já? Então, musicalmente, como o Projeto Paralelo, um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio. E aí? Nós temos histórias diferentes, bem diferentes na música aí, de infância. Quem arrastou quem pro Projeto Paralelo? A gente sempre esteve em casa, tocando, brincando, mas até então não era um projeto. Eu tinha até uma outra banda com o Lucas, que quando terminou a gente ficou se olhando. E agora? A bolada, e já tem aqui. Eu já tinha um certo repertório que eu ensaiava com a Thaís pra brincar. Foi só trazer o Lucas e arranjar pra Três Rosas e Dois Violões. Desse repertório todo, dá pra gente fazer um agora aí? Baby, can't you see I'm calling? A guy like you, she heard a warning. It's dangerous. I'm falling. Too high, can't come down, losing my hands, spinning round and round. Do you feel me now? It's getting late to give you up. I took a sip from a devil's curse. Slowly, it's taking over me. Intoxicate me now, if you love me, now I think you're ready, 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 now. Até o último suspiro, né? Que resultado. A gente tem Metallica, pra você ter uma ideia no repertório. Uau! É. Ah, eu quero ouvir. Quero ouvir. Tem, sempre tem. Pô, uma banda que eu gosto pra caramba, Metallica e Led Zeppelin. Você fala que vai cantar Metallica, pô, pra quem é fã? Ah, eu quero ouvir. É. Sensacional, sensacional. Eu gosto muito. Caramba. E a gente pra encerrar Vamos falar do Facebook, Youtube Conta aí pra gente, pra galera poder assistir vocês E acessar lá, conhecer um pouco mais o trabalho do projeto Legal, nós temos um site As informações básicas lá www.projetoparalelo.mus.br E as redes sociais seguem o mesmo padrão facebook.com.br O mesmo pro Instagram Twitter, Youtube Em todas as redes tem divulgação de agenda Um trechinho de cada vídeo, essa é a nossa ideia desde o início Só pra provocar você de casa Exatamente, quem quer conhecer vai até o nosso show Eu assisti e fiquei maluco, falei, pô, cadê o resto? É o que geralmente pedem pra gente Faz isso A gente lançou uma pesquisa recentemente no Facebook Pra saber qual dessas faixas do CD Demo O público quer ver como o primeiro clipe Do Projeto Paralelo Então estamos terminando a votação agora Em breve vai ter um clipe oficial Não dá pra adiantar não? Tem uma certa disparada na frente Da Desri, né? Dá pra gente fechar com ela então Podemos Projeto Paralelo Oh, remember the same as your day unfolds Child of the future holds Try and keep your head up to the sky Love you day may cause your tears Throw a hand, release your fears My own mind You gotta be bad, you gotta be bom, you gotta be wise You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stand together All I know are lying, all I'm saving the day Got you too hard, not too too high and all I know is love the same in me Obrigada, gente Obrigada, gente